Queridos irmãos, a paz do Senhor, um bom dia, um bom dia na presença de Deus. Abrimos os olhos para um novo dia. Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre. Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração. Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída. Que Deus acompanhe em todo o seu caminhar. Que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo. E que o guarda de Israel, seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo o mal. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Desejamos e pedimos a Deus família restaurada. Cura de toda a doença, bens multiplicados e socorro e misericórdia, hoje e sempre. Coloque seu pedido de oração aqui. Estaremos orando por você e pela sua família. O que é que nós temos que fazer? Antes de sair do nosso quarto, temos que dobrar os joelhos no nosso quarto e clamar o nome de Jesus. Agradecer pela noite, pela madrugada e pedir a Ele toda a proteção neste dia que está começando. Ó Deus de misericórdia, nos proteja no dia de hoje. Senhor, nos dê saúde, nos dê uma fé dobrada. Cuide de cada um de nós. Proteja nossos filhos, nossos familiares, a nossa casa, o nosso trabalho. Se você vai até o trabalho, que Deus esteja com você no transporte público, no metrô, no trem, no ônibus ou no teu veículo próprio. Senhor, proteja-nos no trânsito, Senhor. Proteja-nos, Senhor, onde nós estivermos. Nas calçadas, no trânsito, no trabalho, dentro de bares, de restaurantes, dentro das empresas. Ó Deus, nos proteja de todo vírus. Nos proteja de toda bactéria. Nos proteja de toda doença. Blinda, blinda o meu corpo físico, blinda o meu corpo físico, mental e espiritual, Senhor. Que nenhum pensamento negativo entre na minha mente, Senhor. Ó meu Deus, cuida da minha saúde, cuida do meu coração, Pai. Esteja comigo, Pai, neste dia que está começando, Pai. Nos proteja, Senhor. Nos guarde, Senhor. Ó Deus, ó Jesus. Ó Pai querido, que os meus pés estejam em locais onde te agrada. Me afaste, Senhor, de todo o mal, Senhor. Que eu não seja, Senhor, uma pessoa inútil. Que eu seja uma pessoa, Senhor, que agrade a ti, Pai. Ó meu Deus, toque no meu coração. Toque na minha vida, Pai. Tira toda a ganância da minha vida. Ó Deus, me dê virtude, me dê sabedoria, Pai. Destrói toda a seta do maligno, Senhor. Tudo aquilo que possa vir de forma maligna contra a minha vida, Senhor. Destrói. Destrói em nome de Jesus. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas barulhentas. Clame a Deus. Clame a Deus. Fale com Deus o tempo todo. Afaste de ti todos os tolos. Afaste de ti todos os zombadores. Afaste de ti as más companhias. Afaste de ti as pessoas que abrem a boca para soltar maldição. Pessoas que falam mal de outras pessoas. Se afaste dessas pessoas em nome de Jesus. Ó Pai querido, cuide de todos nós no dia de hoje. Nos proteja, Senhor, nos guarde. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga amém, aleluia, glórias a Deus. Irmãos e irmãs, não deixem de orar. Não deixem de clamar o nome de Jesus. Não deixem de pedir o socorro de Deus. Não deixem de pedir a misericórdia de Deus. Nós não somos ninguém. Não somos ninguém. Temos um corpo físico. Temos um corpo mental, espiritual. Se não for Deus nas nossas vidas, nós não somos ninguém. Deus é quem nos mantém de pé. É quem nos mantém com saúde. É quem nos protege. É quem nos guarda. E é quem guarda os nossos filhos, os nossos familiares. Oh, meu Deus, cuida de cada um de nós. Senhor, que esta corrente de oração possa voltar na noite de hoje para glorificar o teu nome em nome de Jesus. Vamos dar sete vezes glórias a Deus em agradecimento pela vida, pela saúde e pela família. Glórias a Deus pela minha fé, glórias a Deus pela minha vida, glórias a Deus pela minha saúde, glórias a Deus pelos meus filhos, glórias a Deus pela minha família, glórias a Deus pelo ar que respiramos, pela proteção e socorro. E glórias a Deus pela minha vida, 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 glórias a Deus pela minha vida. E glórias a Deus pela minha salvação. Ajude essa oração chegar a mais pessoas. Faça seu compartilhamento enviando para familiares e amigos em seu WhatsApp, no Facebook. Vamos juntos levar a palavra de Deus a quem está precisando ouvir e receber a presença de Deus na sua vida. Se você não segue ainda este canal, siga, clique em inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas e você vai ficar na presença de Deus o dia todo, orando conosco pela manhã, a tarde e a noite. Se você sentir no teu coração de abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos espirituais. Lembre-se, a última palavra vem de Deus. Descanse, entregue sua vida para Jesus e diga assim, Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Amém.